Fala família, beleza? Seja bem-vindo ao MMA Global. No UFC 300, Charles Oliveira travou um duelo para ele contra a Armand Sarukian, mas acabou derrotado na decisão dividida dos juízes. Uma semana após o caixa centenário do Ultimate, Diego Lima deu seu parecer. Em entrevista exclusiva à reportagem da Defaz, o principal treinador do ex-campeão brasileiro dos leves analisou o reverso de seu pupilo e as consequências do resultado negativo. Sem papas na língua, Diego admitiu que faltou agressividade por parte de Charles durante o confronto. Por outro lado, o líder da equipe da chutebox, Diego Lima, ressaltou que o brasileiro esteve sempre mais perto de liquidar a fatura do que seu oponente. No embate equilibrado, porém, pesou mais o fator da dominância, em que o treinador afirmou que Tissaru que realmente foi superior durante os 15 minutos de luta. Abre aspas. Acho que faltou um pouco de agressividade da nossa parte. Acho que tivemos os melhores momentos para concluir a luta. Acho não. Tenho certeza. Todo mundo que assistiu viu que os melhores momentos para concluir a luta foram nossos. O Arman teve um poder de dominância maior. Ele acabou ficando em posição de domínio por mais tempo. Só que não foi muito efetivo. O Charles acabou dominando a luta por menos tempo, mas chegou muito mais próximo de finalizar nos três rounds. Conseguimos acertar duas boas mãos no Arman, dois diretos. Acho que a gente poderia ter partido para o nocaute a partir daquela mão. Então acho que faltou da nossa parte um pouco mais de agressividade. Fecha aspas. Antes de entrar em ação no UFC 300, Charles estava a um passo da disputa do título dos leves. E ao menos na opinião de Diego Lima, a situação de seu pupilo não se alterou. Apesar de ter caído da primeira para a segunda colocação do ranking, Charles está de acordo com seu treinador a um triunfo impactante de uma nova oportunidade de disputar o cinturão dos leves. É galera, concordo com as falas do Diego Lima. O Charles está uma boa vitória para disputar o cinturão novamente. E na opinião de vocês, quem o Charles deveria lutar na próxima? E aí, o que vocês acham disso? Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Ou gente, se inscrevam no canal. Deixem um like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais. E aí, o que vocês acham? E aí, o que vocês acham?